Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal e hoje, pessoal, trazendo mais uma gameplay dos Scary Robbers, galera. Hoje nós vamos continuar nesse capítulo aqui, ó, e a fase vai ser essa aqui do Peru, ó. O nome da fase aqui, galera, é o Peru para o Sucesso, beleza? Vamos lá começar, então. Para o Félix e para o Lester, isso aqui foi provado ser uma receita para o desastre. Beleza, o Félix já tá começando ali, ó. Conserta aquele molho, beleza? Vai fazendo picadinho aí, anda logo. E o coitado do Lester lá, galera, trabalhando, ó. Tá sozinho, né? Tá cozinhando. Se bem que ele tá mexendo em coisas invisíveis ali, que eu não tô vendo a comida que ele tá mexendo, ó. E o Félix tá cobrando o Peru, né? Ele fala assim, ó, tenha certeza que vai ficar perfeito, o Félix tá falando. Coitado do Lester, né, galera? O Félix só fica dando ordem e não faz nada. Mas beleza, então vamos lá, então, ó. Apareceu ali o objetivo para mim, ó. Encontre uma forma de estragar o festival do Peru. Eles tão, tipo, fazendo um Peru assado ali. Cadê os dois? Bom, um tá no quarto e o outro tá na cozinha, né? Eu vou entrar, então. Eu acho que o que tá no quarto tá no quarto de baixo, né? Deixa eu ver, eu quero ver o Félix. Ele tava embaixo mesmo, ó. Agora ele tá subindo atrás de mim. Deixa eu me esconder dele em algum lugar aqui. Ele tá ali em cima, mas ele não sabe o que eu tô aqui. Não, sabe sim. Sabe sim. Peraí, peraí, peraí. Eu vou ter que me jogar na janela aqui, eu acho. Vamos esconder no banheiro. No banheiro eu acho que ele não vai me procurar, não. Ele ficou parado ali no quarto que tá atrás dessa porta aqui, galera. Logo pra fora do banheiro aqui, ó. Ele tá bem ali. E o Lester tá vindo também. Vou ter que esperar eles saírem. Quer saber? Eu vou pular a janela. Eles estão aqui, galera. Mas pela janela eles não vêm. Ô, o Félix, onde é que foi me procurar lá? Ele até saiu na casa. Perfeito isso. Aí eu vou aproveitar pra entrar aqui, ó. Beleza, temos caminho livre. Não, o Lester tá aqui. Não, não, não. Deixa eu me esconder. Não me acha, cara. Meu Deus do céu, ele tá aqui. Eu já vi essa cena antes. Teve uma outra vez que ele veio até aqui, mas ele me prendeu. Dessa vez eu tô livre. Ok. Aproveita e espera ele sair do quarto ali, ó. Saiu, fechou a porta, beleza. Agora é a hora. Vamos ver se tem algum item pra mim. Martelão, nunca é demais andar com o martelo na mão, né? A gente já sabe disso. Como é que eu vou estragar o tal do peru que eles estão fazendo? Bom, acho que eu vou ter que ir lá na cozinha, certo? Toma cuidado com o Lester. Ele tá ali, ó. E o Félix tá ali embaixo. Já vi ele. Vamos entrar na cozinha aqui pela parte de trás. O que é isso aqui? É neve isso aqui, galera? Que tá tampando a entrada? É pra eu não conseguir entrar ali, né? Ah, então deve ter alguma coisa lá no porão. Eu acho que eu vou olhar o porão, mas eu vou entrar por aqui, ó. Pera aí, pera aí. Já vou lá. Ó o peru, galera. Assando. Ó. Dá hora, hein? Tá com uma cara boa, hein? Frangão assado. Quer dizer, o peru, né? Dá pra mexer no fogão aqui? Não dá. Lavadora de louça. Beleza. Tá, deixa eu vir pra cá. Aqui não tem nada. Tá, eu queria fazer o quê? Mas eu queria entrar no porão. Por aqui, ó. Toma cuidado, só que o Lester tá descendo ali. Por aqui, ó. Ué, mas não dá pra abrir a porta. Ah, galera, então eu vou ter que me livrar daquela neve. Pera aí. Beleza, beleza, beleza. Eu vou ter que me livrar daquela neve, galera. Aquela neve lá não vai ter como não, porque é a única entrada que eu tenho pro basement, né? Deixa eu ir na garagem aqui. Deixa a porta aberta antes de olhar aqui. A garagem sempre tem itens bons, né? Mas hoje não tá tendo nada. E agora, galera? Aqui não tem nada demais. Na cozinha? Será que eu tenho que olhar nesses armários todos aqui? Não dá pra abrir esses armários, né? No Scary Robbers é um pouco mais limitado. Ó, tem um bolo ali, só. Ok. Ó, tem um prato aqui, ó. Mas até tá brilhando, mas eu não consigo interagir. Ok. O que é isso aqui, galera? Olha aqui, ó. Aqui fora tem uma gaiola com um ovo ali, ó. Isso aqui é um item que eu não tinha antes. Só que tem umas correntes ali também, né? E eu não consigo interagir com isso. Ok, mas deve servir pra alguma coisa aquilo ali. Não vai tá um item novo assim de graça, né? Eu vou pedir uma dica pro jogo, galera. Tá, me dá a dica aí, joguinho. Ele fala assim, ó. Troque o peru pelo ovo de peru. Ah, beleza. Eu achei o ovo de peru já. Que isso, jogo? Eu tenho que encontrar uma forma de abrir aquela gaiola, né, galera? Isso aqui não dá pra pegar não, né? Não, não dá. Eu vou subir pra procurar itens aqui na... Oh, eu podia vir aqui no ático, né? Aqui eu vi que agora é um lugar que a gente pode acessar, ó. Nada demais aqui, então eu já vou saindo. Tá, deixa eu vir aqui nessa... Opa, o cara tá perto ali, hein, galera? Opa, tem um negócio aqui, ó, diferente. O que é isso aqui? É um negócio de um filtro de linha, galera. Mas, pera aí, cadê o Lester? O Lester tá por perto. Eu tô vendo ali pela câmera dele, ó, que ele tá por aqui. Cadê? Ó, o espertão lá. Tá ali, galera. Tá ali ele, ó. Eu peguei um filtro de linha aqui, galera. Agora pra que serve isso aqui, será, né? Ah, o Félix já me viu. Ele já vem correndo atrás de mim. Ele já sai correndo dele. Eu vou me esconder, meu querido. Ó, achei um outro item aqui, galera, que é um... Ah, é um negócio de... Como que é? Não, é um secador de cabelo, galera, que eu achei aqui, ó. Secador de cabelo talvez eu possa usar pra secar a neve, será? Deixa eu ver. Porque essa neve aqui, eu preciso derreter. Ih, derreteu a neve! Ah, não! Vocês viram o que aconteceu, galera? O Félix saiu ali do basement. Eu não vi de onde que ele veio, mas pelo que eu entendi, tava aberto aqui, né? Ou ela não renderizou porque é a posição que eu tava? Deixa eu ver, ó. Ah, acho que é por causa disso, ó. Se eu estiver de longe, a neve não aparece. Agora, se eu vir aqui, eu não posso fazer nada, né? Com isso aqui, o secador de cabelo não dá certo, né? Ou será que isso aqui não é pra ligar na tomada? Ah, aqui, galera, ó. Ele puxa a extensão ali de dentro. Tá vindo? Eu acho que é ali de dentro, atrás da porta. Aí, agora... Mas tá dando curto-circuito. Meu Deus, não, cara! Tinha água ali, galera. Vamos ter que ir de volta. Tá aí, galera. Galera, voltei com os itens que eu tinha quando eu morri, né? Que era o quê? O secador de cabelo e o filtro de linha. Já sei onde usar o filtro de linha. Porém, ele não pode entrar em curto-circuito, né? Senão eu tomo choque e morro. Beleza, vamos continuar, então. O que é esse negócio aqui, galera? Dá pra pegar também, ó. Ah, use o pedaço de pano com sabedoria para fazer a trollagem com os ladrões. Mas esse pano aqui, ó, eu acredito que... Pô, eu acho que seria melhor um balde, mas eu acredito que a gente vai usar isso aqui pra água, né? Porque eu tenho que secar isso aqui, certo? Ó, dá certo, galera. Sequei a água. Agora eu coloco o filtro de linha aqui. Agora eu uso o secador. Ó lá, tá secando, galera, ó. Beleza. Encontre agora a ferramenta de cortar. Que daí eu acho que é pra gente cortar o cadeado, né? Meu Deus, cara. Pega essa aqui também. Isso. Vou jogar essas armadilhas aqui no meio do mato pra eu não cair. E vamos ver o que tem de tão importante aqui dentro, né? Ó, tem um... Ah, aqui, galera, ó. Um alicatão. Esse alicatão aqui vai servir pro cadeado, eu acho. Agora ele fala assim, ó. Encontre a jaula para conseguir pegar o ovo de peru. Ok, ok, meu querido. Vamos lá. Aí, ó. Cortou? Ah, os dois ele corta. Beleza. Agora pega aqui, ó. Use o ovo de peru para estragar o festival do peru. Use o ovo de peru para estragar o festival do peru. Isso. É um trava-língua. Agora eu vou fazer o seguinte. Será que tem que colocar aqui? É isso, né? É porque o jogo falou, ó. Peraí. E agora? Corra, corra, corra. Beleza. Porque no começo, a primeira coisa que aparecia era... Meu Deus, cara. É... Troque o peru pelo ovo de peru, né? Então foi isso que eu fiz agora. Só que o amigão ali... Ah, beleza. Ele parou de me perseguir já. O Félix estava me perseguindo, agora não está mais. Eu acho que agora é só esperar, pessoal. Eles irem lá saborear o peru deles. Mas, na verdade, vai ter um ovo no lugar. Tipo, eu acho que basicamente eles vão só ficar com fome, né? Porque não tinha o peru. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, o Félix está indo já, galera. Dá para ver ali na camerazinha dele, ó. E aí? Opa. E agora, meus queridos? O que vai acontecer? Vão abrir lá para tirar o peru. E agora? Ah, chocou, galera. O ovo de peru no forno chegou a chocar. Aí nasceu o peruzão. Olha que beleza. Beleza, galera. Conseguimos. Essa foi de boa. Tá aí, galera. Conseguimos chegar no final de mais uma missão aqui nos Scary Robbers, né? Tem mais duas missões ainda nesse capítulo, galera. Essas aqui. Mas aí tem mais a missão também com as namoradas deles. Olha que beleza. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhem aí com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau, tchau.